Olá, bom dia. A Polícia Federal realizou nesta manhã uma operação para coibir a falsificação de dinheiro. Foram cumpridos mais de 20 mandados em São José dos Campos, São Paulo e Guarulhos. A polícia ainda apreendeu mais de 200 mil reais em cédulas falsas. A investigação começou em outubro do ano passado, quando as primeiras vítimas denunciaram. Os criminosos usavam dinheiro falso para comprar produtos vendidos pela internet. E o incêndio que atinge a Serra da Bocanha há quase uma semana foi controlado neste domingo. Equipes dos bombeiros e outras autoridades permanecem em Bananal para monitorar a área. Mais de mil hectares foram consumidos pelas chamas e diversos animais morreram. O dano ambiental ainda é incalculável. Outras notícias você acompanha no Bande Cidade, primeira edição, a partir das 5 para 1 da tarde. Outras notícias você acompanha no Bande Cidade.